Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho cabolado Minha piroca na tua buzeta faz um barulhinho que é bolado DJ Henrique de Ferraz Vá, 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 Os menor org do boli que só fuma no balão Chama essa bira de filha da puta Pra tu ver se ela não dá o tesão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Chama essa bira de filha da puta Pra tu ver se ela não dá o tesão Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho cabolado Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho cabolado DJ Henrique de Ferraz Os melhores do banho que só fumar no balão Chama essa bíblia de filha da puta Pra tu vencer ela não dá o tesão Potock, Potock, Potock no bucetão Potock, Potock, Potock no bucetão Chama essa bíblia de filha da puta Pra tu vencer ela não dá o tesão Patoque 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 no bussetão